O desenho retrato de Vera Veloso Borges foi feito por Cândido Portinari a grafite sobre papel em 1951. Assim como em outros trabalhos do artista, o desenho serviu de estudo para uma tela produzida a óleo e há ainda um estudo intermediário entre o desenho inicial e a obra final. Vera Veloso foi uma socialite do Rio de Janeiro que encomendou seu retrato com Portinari. Ao longo de sua vida, o artista fez cerca de 700 retratos, grande parte deles encomendados, o que oferecia algum conforto financeiro ao pintor após ter vivido momentos de dificuldade no começo de sua carreira. No desenho em questão, a retratada está de frente com o corpo voltado para a esquerda e mãos apoiadas no colo. Usa colar, vestido e cabelos presos. A pose revela a simplicidade e beleza natural da retratada. Israel Pedrosa, artista que foi aluno de Portinari, fez o seguinte comentário sobre o desenho do mestre pintor. O seu desenho conjugava-se perfeitamente com a visão cromática. Ele viu o desenho como uma disciplina independente. Seus desenhos não são somente traços ou estudos para uma pintura em cor. Tem vida independente. O estudo desperta curiosidade nos visitantes, uma vez que Portinari trabalhou uma técnica de perspectiva em que, aparentemente, os olhos do retratado fitam os dos observadores, não importando o ponto de onde se olha a obra. Faça o teste aí onde você está. Olhe da direita, da esquerda, do centro. Viu só?